Poemas de Pedro Caldeira Santos Um jardim nosso Anda, vem sonhar comigo Corre e foge dos pingos da chuva Tentando entre eles passar sem te molhares Vem e contempla o sol Fixando-o sem ferir a vista Até surgir o arco-íris Troca a cor da pele como um camaleão Ao sentir os sentidos Seja azul ou cinzenta Vestida pelas ondas do mar Enquanto de espuma te revestes Vermelha quando sangras Coabrir das chagas feridas Verde quando te despires do desespero Mantendo em nós viva a esperança Vem ser brisa quando me acariciares o rosto Sei água quando fores livre e transparente Terra perando o deslizar dos meus dedos Pó sempre que te recusares a morrer e me desejares Vem e ser uma maçã enquanto mastigas pecados Uma pera quando te despires e te deitares sobre mim Um ananás ou abacaxi pouco importa Quando te quiseres transformar em sumo Um morango quando me sugares os lábios e te encheres de mim Vem anda, deita-te ao meu lado Espreme-te, contrai-te e deleita-te Neste nosso jardim Enfeitado de jasmin Despe-te de preconceitos E com ou sem jeito Envolve-me na tua sedosa pele Polvilha-me das essências que por ti alastram Quando te perfumas E com esse mando que é o teu corpo Aquece-me com o teu sabor e aromas Vem e ser flor Transforma-te comigo num trevo de quatro verdes folhas Traz comigo uma árvore que nos sirva da sorte De abrigo e nos dê sombra Que permita viver sonhos de mão dada Depois ergue-te Reguarda-me da chuva E permita-me Que fixe o sol sem-me cegar Enquanto deitados Deleitemos-nos um ao outro Quando o sol nos espiar por entre ramos e folhas Estenda a mão E colhe o fruto Deliciemos-nos com frutos da árvore que nos abriga E protegidos Mudemos de cor consoante a natureza dos prazeres vividos Sempre que nos sentirmos a sós Neste nosso jardim E nos perdermos perdidamente um no outro E nos perdermos-nos com frutos da árvore que nos sentirmos a sós E nos perdermos-nos com frutos da árvore que nos sentirmos a sós E nos perdermos-nos com frutos da árvore que nos sentirmos a sós